O governador do ambiente da esquerda brasileira se diz que quando os esquerdistas brasileiros vão a Cuba, o Fidel Castro pergunta afetuosamente como está o Raton, referindo-se ao senhor. Qual é a origem dessa história? Olha, eu seguido a falamento que você queira baixar assim o nível da nossa discussão. Olha, Raton, eu não vejo ninguém mais parecido com o Raton do que você. Tu tens uma cara de Raton. Mas só que o Fidel Castro não me chama assim, né? Olha, isso tudo foi algum que criou isso para me ofender, me agredir, me insultar, como quis você fazer. É isso que eu queria saber. Agora, não mexeu com o meu pulso. Agora, pode crer que não há telespectador que assistiu esse programa que visse a sua cara e que não achasse parecido com o Raton. Pode crer. O senhor parece que não é muito favorável. Você tem uma cara de Raton como muito poucas pessoas tenham visto na minha vida. O senhor parece que não é muito favorável à liberdade, à luta de guerra, à diversidade. Eu quis baixar o nível, você quis me insultar, você quis me ofender. Agora, você é um rato para me ofender. Sabe dessa? Eu quis isso que eu obtive que foi a sua explicação. Por isso que você até fica como está. Porque se tu não fosse um rato, você não ficava como está. Eu quis ouvir a sua explicação. Eu quis me ofender. Isso você não deveria ter permitido. Não quis. Já que permitiu, tem que permitir que eu diga a esse cidadão o que ele precisava ouvir. Quis baixar. Quis ofender, quis me agredir, quis me insultar quando estávamos aqui num bom nível. Governador.